Começou na escola, a fase da excitação Começou na escola, a fase da excitação Piranha vem cá fuder, pode vim se quer um pente Não é treto, te soco firme, quem vai te tacar, damn? Piranha vem cá fuder, pode vim se quer um pente Não é treto, te soco firme, quem vai te tacar, damn? Eu com a piroca, era até lá com aquele buceto Essa não toca de balada chique, essa não passa na TV Mas se encontra lá no Soul De Close, DJ Femme, PC Começou na escola, a fase da excitação Começou na escola, a fase da excitação Eu com a piroca, era até lá com aquele bucetão Eu com a piroca, era até lá com aquele bucetão Piranha vem cá fuder, pode vim se quer um pente Não é treto, te soco firme, quem vai te tacar, damn? Piranha vem cá fuder, pode vim se quer um pente Não é treto, te soco firme, quem vai te tacar, damn? Eu com a piroca, era até lá com aquele bucetão O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk